Começando a gravação, de novo eu sou a Katerina, aqui da Easy Software, estou conversando com vocês desde Praga, na República Tcheca, bem-vindos ao nosso último webinar da série de webinars em português, a nossa primeira série de webinars em português. Vamos terminar aqui com o nosso módulo do Helpdesk, ainda na versão 11, mas eu já devo mencionar para vocês que nós já lançamos a versão 12, ela foi lançada na semana passada, o Helpdesk tem algumas melhorias, mas eu não vou entrar na versão 12 agora, porque a gente manteve toda a versão 11, e a grande maioria dos nossos clientes, quer dizer, todos os nossos clientes até agora ainda são da versão 11, então a próxima série que eu vou fazer, que vai ser no ano que vem, no começo do ano que vem, a gente já vai estar falando da versão 12, mas se vocês forem abrir uma versão de teste hoje, nova, no nosso site, vocês vão ver que já está a versão 12 disponível, tá? É que nem, assim, todo ano a gente lança uma versão nova, com melhorias, com coisas novas, porque a gente tem que manter sempre o crescimento e desenvolvimento da nossa ferramenta. Bom, mas, deixando isso de lado, como eu falei, a gente vai falar hoje sobre o nosso módulo Helpdesk, tá? Vou começar aqui já compartilhando a minha tela. Então, essa é a nossa visão de gerenciamento de Helpdesk, tá? Como todos os nossos módulos, todos os passos que a gente mencionou até aqui, nós somos baseados em funções. Então, assim, dentro do Helpdesk, nós temos pré-estabelecido duas funções, que é o gerenciamento e o operador do Helpdesk, tá? Isso não significa que você não poderia ter mais, né? Como eu já mencionei anteriormente, você pode criar novas funções e você pode modificar tudo que está dentro dessa função aqui, tá? E esse é um painel que ele é criado para o gerente de Helpdesk, baseado com o que os nossos consultores acharam que ia ser uma coisa bacana para você ter no Helpdesk. Mas você aí, na sua empresa, pode ter uma necessidade bem diferente, então esse painel aqui, ele vai ser diferente também, tá? Então, lembre-se, ele é uma página principal, ele funciona da mesma maneira como todas as outras funções que a gente viu até agora, tá? Você aqui embaixo, você pode personalizar e adicionar, modificar, alterar o que você precisar dentro dessa página inicial. A gente tem aqui algumas opções para você, né? Por exemplo, se eu sou gerente de Helpdesk, eu vou ter aqui os nossos consultores, então eu vou poder monitorar os operadores para saber como é que eles estão, se estão... quantos tickets eles estão abertos, se estão respeitando os SLA's e assim por diante, tá? Mas, de novo, como eu falei, isso aqui é algo que pode ser modificado, né? Por vocês. Aí, aqui temos uma outra aba que fala sobre as tarefas, porque a ferramenta, ela é baseada entre tarefas, né? Então, você vai ter tarefas que você pode ser responsável como gerente de Helpdesk, mas que não sejam tickets necessariamente, tá? Ah, devo mencionar que o ticket, vocês vão ver daqui a pouquinho, ele nada mais é do que uma tarefa dentro de um projeto de Helpdesk, tá? Mas a gente vai ver daqui a pouco. Então, assim, nesse dashboard aqui do gerenciamento, você vai ter a sua página principal, projetos e tarefas, que é o básico para todo mundo, e aí você tem o módulo do Helpdesk, que aqui você vai ter uma visão geral, inclusive das configurações do Helpdesk, tá? O Helpdesk é o único módulo da ferramenta onde as configurações não estão na parte administrativa, tá? Elas estão aqui, nesse botãozinho aqui, tá? Se você for aqui e clicar na administração, você não vai conseguir fazer alterações no Helpdesk, tá? Você tem que fazer pelo módulo do Helpdesk, por ele ser uma coisa muito específica e com muitas coisas, né, desenhadas exclusivamente para ele. E aqui a gente tem um modelo que é para você conseguir ver os tickets no Kanban, e a nosso ver é uma maneira muito bacana de você conseguir organizar os tickets que você tem aberto, e isso aqui você vai ter tanto na parte de gerenciamento como no operador, tá? Eu vou modificar agora, vocês vão ter o operador de Helpdesk que tem o Kanban, só que aí o Kanban dele. Aqui a gente tem todos os tickets, só que esse aqui, que eu sei que esse aqui sou eu, a CK, a Caterine Comari, que esse aqui é outra pessoa, esse aqui é outra pessoa e assim por diante. Então, você sabe exatamente em que estágio que estão os tickets, tá? Utilizando a tabela Kanban. De novo, gente, não é necessariamente algo que você tem que usar, a gente só acredita que seria uma coisa bacana. E aqui, só para vocês darem uma visualizada, a gente vai modificar e vamos agora, como citou, eu estou como gerente de Helpdesk, agora vamos falar sobre o operador do Helpdesk. Aí a gente tem uma visão bem parecida, só que agora sou eu, né? Eu, como eu, operador, os meus tickets, os tickets que eu tenho que dar retorno, entendeu? As coisas que eu estou trabalhando, né? Então, e a mesma coisa, o módulo do Helpdesk e o meu Kanban, como eu acabei de falar. Aí aqui a gente tem um pouquinho diferente, né? As outras aulas, a gente tem agora uma questão de frequências e estatísticas, que isso também é uma coisa que pode ser muito útil, né? Por exemplo, uma média de quanto tempo você demora trabalhando nos tickets e assim por diante, tá? E agora vamos voltar... ao gerente de projetos, para a gente conseguir mostrar como que é o funcionamento geral do Helpdesk, tá? Aqui, pronto, vamos aqui entrar no módulo do Helpdesk. Agora, o Helpdesk, ele... Você pode abrir um ticket de Helpdesk de quatro maneiras diferentes, tá? Você pode mandar o e-mail, o e-mail básico, né? Suporte, arroba... No nosso caso, a gente tem suporte, arroba, easyproject.com, a gente tem suporte, arroba, easyredmind.com, e a gente tem suporte, arroba, easysoftware.com, tá? Então, assim, você vem aqui, você tem todas as caixas de mensagem, você pode ter diversos e-mails, tá? Você vai configurar esses e-mails e ainda os seus clientes ou os seus funcionários podem abrir o ticket dentro do... no seu Helpdesk, tá? Essa é uma das maneiras. A outra maneira é você abrir uma... Deixa eu só apontar aqui, desculpe. É você abrir uma tarefa interna, tá? Isso, assim, se eu estou fazendo um ticket interno, por exemplo, eu, Caterine, estou fazendo um ticket da minha ferramenta interna aqui na Easy, porque eu estou com um problema, então eu venho aqui, faço em tarefas e eu vou selecionar o projeto do Helpdesk, tá? Mas lembra, isso é para o funcionário da empresa. Então, tem que ver se você está falando com o cliente ou se está falando com o funcionário, porque a ferramenta, dependendo de como você usar, ela vai usar de duas formas, dessas duas maneiras. Imagina se você é uma fábrica gigantesca que tem 3 mil pessoas, todos os funcionários vão poder abrir ticket por qualquer coisa, né? Tipo, o telefone não funciona, a impressora está quebrada. Aí o cara vai lá no computador e abre um ticket, certo? Então ele entra no sistema e abre um ticket. Então ele pode fazer isso dentro de uma tarefa interna ou ele pode fazer dentro do portal do usuário, tá? E aí o que acontece? A gente vai ter os usuários do Helpdesk, tá? Então você vai ter aqui uma lista de usuários. Como eu falei, pode ser todos os seus clientes, pode ser todos os seus funcionários. Os usuários do Helpdesk, eles não contam como licença, tá? Então você pode ter mil, 10 mil usuários e você não vai ter que pagar uma licença para cada um, tá? Como é que você vai poder ver esse portal? Eu vou ter que sair da ferramenta agora, eu vou ter que fazer um logout, tá? Vamos ver aqui que na ferramenta você tem aqui, ó. Iniciar a sessão no portal Helpdesk. Eu não sei por que está em espanhol, porque eu faço isso em espanhol, português e inglês, então está em espanhol hoje. Eu vou ter que clicar aqui, porque agora eu vou ter que fazer o login como um usuário de Helpdesk e não como um usuário da ferramenta, certo? São duas coisas diferentes. Então deixa eu colocar aqui o meu login, que eu já fiz. E aqui esse é o portal do Helpdesk, tá? Isso aqui é muito básico, porque é um assunto e uma descrição, então assim, impressora quebrada. Aí eu boto aqui, olha, a impressora não está imprimindo colorido, só preto e branco, por exemplo, tá? E assim por diante. E aqui, se eu sou um funcionário, se eu tiver já vários tickets abertos, ou inclusive fechados, eu vou ter aqui a lista dos meus tickets, tá? Que são tickets anteriores que eu poderia já ter aberto para poder reclamar, está demorando e assim por diante. Você pode também adicionar um arquivo, fazer um print screen, alguma coisa desse gênero, tá? Estamos... Uma das melhorias da versão dose é que vai ter uma lista aqui de opções se você já quiser direcionar o ticket para algum produto específico, tá? Mas isso está vindo agora no meio de setembro. Então agora eu vou sair de novo, tá? E vou voltar. E vamos entrar aqui de novo no nosso trial. Ai, qual que é a senha? Ah, não, eu tenho que entrar com o usuário. Pronto. Ah, voltamos. Então assim, vocês viram. Aquele era o portal do Helpdesk, tá? E agora aqui estamos na ferramenta em si. Então você vê que são duas coisas diferentes. Por isso que o usuário do Helpdesk que teria acesso àquele portal, ele não conta como licença, porque você poderia ter quantas pessoas forem necessárias, tá? Então é isso. Então você tem o e-mail, você tem o portal, você tem a taxa, você tem a tarefa interna, tá? Vamos de novo voltar aqui ao Helpdesk. Perdão. Pronto. Ok. Tá. Então, aí como eu falei, aqui você vai poder configurar as caixas de mensagens e da mesma maneira que você pode ter quantas caixas de mensagens você quiser, você pode também ter quantos modelos de mensagens você quiser. Por exemplo, você pode ter um modelo automático. Isso assim, não importa aonde que o ticket seja aberto, seja por e-mail, seja pelo portal, seja por tarefa. Por exemplo, você tem aquele, o básico, né? Recebemos a sua solicitação e no máximo de 24 horas um dos nossos consultores entrará em contato, né? Que é aquela resposta básica e imediata, tá? E aí que a partir daquele momento o seu SLA começa a rodar, né? Porque significa que a empresa recebeu o ticket e aí dependendo do seu contrato com o seu cliente ou com a sua empresa, você tem que ter 24 horas, 3 horas, 12 horas, né? Aí cada companhia tem aí a sua política. Você pode ter quantos modelos de mensagem você quiser e você pode direcionar essas mensagens automaticamente, como, por exemplo, essa primeira resposta automática, ou você pode ter essa, assim, um drop-down menu na hora que você está trabalhando com o ticket, que você seleciona, entendeu? Porque você, por exemplo, uma mensagem de finalização do ticket, o seu ticket foi resolvido, ou então, assim, como nós não tivermos nenhum contato de você nas últimas 48 horas, esse ticket será fechado. Porque você vê ali que o sistema sinalizou que faz dois dias que o cliente não responde, que isso acontece direto, né? O cara abre o ticket, aí você solicita alguma coisa para ele e como o problema se resolveu sozinho, ele não responde mais para você, certo? Só que, ao mesmo tempo, você tem que dar uma resposta, né? Porque é necessário. Então, você pode ter essa resposta de 48 horas, o e-mail é automaticamente mandado, ou você pode ter essa escolha de escolher a mensagem e mandá-la, tá? Voltamos aqui. E também, de novo, como todas as mensagens, caixas de mensagem, você também tem projetos do Helpdesk, tá? Projetos do Helpdesk, você também pode ter quantos você quiser, tá? E isso determina muito, assim, por exemplo, aqui como a gente tem esse exemplo de Special Client, né? Então, de repente, você tem alguns clientes que são VIPs, onde o seu SLA é diferente, certo? Porque, por exemplo, aqui na Easy, o nosso SLA é de 24 horas, né? Então, se você aí, o usuário, deu algum problema, você precisa de alguma ajuda, você mandou aqui uma mensagem para o nosso suporte, seja por aqui, seja por onde for, a gente tem 24 horas para te responder, tá? Agora, você pode comprar um pacote de SLA VIP, né? O que significa que a gente é obrigado a responder você em três horas, tá? Esse é o nosso VIP. O VIP da sua empresa pode ser em cinco horas, por exemplo, não sei, como eu te disse, cada empresa trabalha numa política diferente. Então, assim, você pode ter um projeto dedicado a esses clientes e aí você vai fazer toda a estrutura de mensagens, de modelos e tudo mais para esses clientes especiais, por quê? porque o SLA é diferente, tá? Essa é só uma maneira de você poder trabalhar. Voltando aqui. Aí aqui você vai ter os seus relatórios de SLA, os seus relatórios de contagem de horas, né? Porque para a maioria das empresas, pelo menos aqui na Europa, aqui onde a gente está, o tempo que você demora no teu ticket é uma coisa que influencia muito, principalmente quando você tem banco de horas para as empresas, né? Porque às vezes as empresas, elas compram tipo 100 horas de suporte que você pode usar durante seis meses, um ano. Então, se você vai usando esse banco, você vai gerando relatórios, tá? Que você vai encontrar aqui e aqui são os usuários do Helpdesk, como eu já mostrei, tá? Então, agora, vamos voltar... Perdão. Vamos dar uma olhadinha nos tickets, tá? Como no trabalho, né? Que é o próprio Helpdesk. Então, assim, todos os tickets que eles entram, eles vão entrar no pool ou eles vão ser já direcionados para um operador específico. Mas aí também, de novo, depende de como vocês vão querer fazer a configuração desse Helpdesk. Por exemplo, você pode ter palavras-chave nos assuntos dos tickets. De novo, ou no assunto do e-mail ou no assunto lá dentro do portal, tá? Ou dentro de uma tarefa, você também tem que criar o assunto da tarefa, certo? Então, por exemplo, você pode ter produto, sei lá, você tem produtos A, B e C. Então, a pessoa menciona produto A, aí ele já vai ser direcionado para um operador. Isso é uma opção. Ou ele vai ser direcionado para um projeto de Helpdesk. E aí, aquele projeto vai ter todas as suas especificações. Então, assim, são maneiras, tá? São as que a gente chama de palavras-chave e elas vão estar aí presentes. Vocês podem configurar isso da maneira que vocês precisarem, tá? Agora, se você abre um ticket, por exemplo, esse aqui, que é do Special Client, né? Você tem que estar no projeto Special Client. Como você vê, ele é uma tarefa, certo? A gente já viu tarefas aqui nos nossos webinários e a visualização é praticamente igual. Só que agora a gente está aqui, Special Client Project Helpdesk. Então, por quê? Porque estamos dentro do módulo Helpdesk. Aí eu teria, da mesma maneira, eu poderia ter a visão geral, a EAP, a hora trabalhada, mas aqui o que é importante é o ticket em si, tá? E essa tarefa, está aqui, o tipo de tarefa, ele é um ticket do Helpdesk. Então, ele tem algumas peculiaridades. Por exemplo, ele sempre vai vir com os eventos de SLA, tá? Se está rompido, se não está, se foi respeitado, se não foi, entendeu? Que no caso aqui não foi, porque isso aqui tudo é dado muito antigo, né? Nessa demonstração. E ele vai vir sempre com o e-mail, que foi, ou, no caso lá do portal, a mensagem que foi mandada pelo cliente ou pelo funcionário. Ele vai estar sempre aqui escrito. Inclusive, você vai ter acesso ao e-mail completo, tá? Assim, uma visualização como o e-mail mesmo. E se tivesse algum anexo, tá? Porque aí, de repente, por exemplo, o cara coloca um print screen, né? Não consigo entrar no aplicativo X. E aí, que dá aquela mensagem de erro. Aí, você tira o print screen, né? Para a pessoa poder entender. O ideal é sempre você fazer isso. E aí, você vai mandando aqui. E isso, tá? Todas as informações do ticket, elas estão aqui. Aí, como é que você pode trabalhar? Se esse ticket vem para você, ele já vai aparecer o seu nome aqui como responsável. e você trabalha numa bola. Agora, se você é a pessoa que faz o direcionamento dos tickets, porque isso é uma outra opção do Helpdesk, né? Por exemplo, os tickets vão todos para a Maria. E a Maria, ela fica lá, ela recebe. Ah, esse aqui é do produto A, vai para o João. Esse aqui é o produto B, vai para o Carlos. E esse aqui é o produto C, vai para a Joana. Entendeu? Isso é uma opção, né? Então, assim, tem sempre o receptor ou você tem os produtos que são já direcionados. Eu trabalhava numa empresa onde nós éramos divididos por tipos de problemas. Então, assim, cada um de nós cuidava de um problema específico e a gente só recebia os tickets daquele problema. Então, aqui é uma opção que você pode ter também, tá? Mas, no caso aqui, eu poderia colocar eu, né? Que eu já sou. Eu estou trabalhando com o ticket. E eu começo a trabalhar, tá? Aí eu começo a trabalhar, eu vou, começa a, o reloginho começa a tocar, entendeu? Começa a contar. Você vê que aqui ele aparece, tá? No meu temporizador. Então, se eu sou um, um operador de Jopdesk, eu vou ter todos os meus tickets abertos aqui, tá? Porque, lembra, é uma tarefa como qualquer outra. E eu vou analisar o ticket. Aí eu vou olhar, assim, ah, mas a internet, isso aqui não é da minha área. Eu não sei resolver. Eu preciso de ajuda, né? O que eu vou fazer? Então, eu vou falar, olha, vamos atualizar, eu vou passar isso para o, não sei, vamos escolher alguém aqui, olha, para o IT expert, porque são eles que vão resolver as internets. Eu vou colocar lá, por favor, resolva este ticket. Certo? Isso aqui é uma mensagem interna, tá? E aí, aqui, você pode, de novo, criar um arquivo, né? Que você pode adicionar um arquivo. E você ainda pode solicitar, clicar aqui e enviar uma atualização por e-mail para o cliente. Aí, o sistema vai ter aquela mensagem modelo e vai falar, o seu ticket está sendo revisado pelo departamento de IT expert, por exemplo, dependendo de qual for o modelo que você criou para esse tipo de ticket. E aí, você sabe, tá? E aí, agora, eu vou pausar, porque eu não estou trabalhando mais, porque eu passei para o IT expert. Aí, a galera lá do IT vai receber o ticket, vai ler e vai tentar trabalhar neles e vai fazer ou a mesma coisa, vai mandar de volta para mim, ou eles simplesmente vão, eu deveria ter colocado aqui, né, em progresso, ou eles simplesmente vão colocar incompleta e fechar o ticket. Quando você coloca incompleta, a mesma coisa acontece. O cliente vai receber aquela mensagem dizendo que o seu problema foi resolvido. De novo, essa mensagem tem que ser configurada, porque você que vai mandar o que você precisar para o cliente, certo? Deixa eu só ver se eu não estou esquecendo mais alguma coisa. Vamos ver, vamos ver. Acho que é para mais ou menos isso, certo? Vamos voltar agora ao nosso Help Desk. Pronto. Vamos falar um pouquinho de SLA, tá? SLA, Service Level Agreement. Você tem dois tipos de SLA, certo? Você tem a First Response, que é aquilo que eu te falei, aquela mensagem automática. Recebemos a sua solicitação e alguém vai resolver o seu problema em um X número de horas, certo? E você pode ter, e você tem a Resolution, que aí é quanto tempo o ticket é realmente resolvido. Então, vocês têm que determinar qual que vai ser esse SLA de vocês e como vai ser quando a SLA é violada, porque isso tem muito a ver com a parte contratual entre você e os seus clientes ou entre você e a sua empresa, certo? Então, dependendo de como você faz, você recebe essa mensagem e você precisa de informação do cliente. Então, você viu... Vamos voltar aqui com o ticket. Vamos pegar esse aqui. Aqui é outro. O Jumbo Jail foi destruído e perdido no Jumbo Jail. Certo? Aí, assim, de repente, se esse aqui é um... No caso, aqui está como urgente. E aí você fala, ah, mas eu preciso de uma foto para provar que quebrou pelo corriê, entendeu? Que não foi você que simplesmente jogou no chão e quebrou, né? Porque isso acontece. Você tem que ter... Às vezes, pode ser qualquer coisa que você precisa de alguma informação extra para o cliente. Quando você colocar aqui, ó, que está no cliente, esse SLA, ele para de rodar, tá? Por quê? Porque o cliente, ele pode demorar um minuto, ele pode demorar uma semana. Ele pode simplesmente não responder mais. Que é aquele exemplo que eu mencionei no segundo, entendeu? Ele pode simplesmente... O problema resolveu e ele desencana de mandar. Porque, às vezes, as pessoas não estão nem aí para o Helpdesk, então não respondem mais o e-mail. Então, o seu SLA, ele não conta, tá? Agora, essa lista aqui, ó, essa lista de classificações, ela é completamente criada por vocês, tá? Ela pode ter quantos níveis forem necessários para a sua empresa e você vai depender de como que você quiser. Por exemplo, o usuário testando. Isso aqui é outra coisa. Se o usuário está testando, está nele. Não está com o seu operador, não está com a sua empresa. Então, nesse momento, o seu SLA, ele também para de rodar, né? Porque, como eu falei, o usuário, ele pode sair de férias, voltar daqui a um mês e aí, né? Fica o SLA rodando durante duas semanas, por exemplo? Não pode, certo? Então, isso aqui é uma coisa que tem que ser estipulada por vocês, tá? E da mesma maneira, como numa tarefa normal, eu coloquei aqui nessa coisa de você fazer o início e o relogio contar. Mas não necessariamente pode ser assim. Você pode simplesmente colocar aqui, né? O número de horas trabalhadas, se for uma coisa que você permite, tá? Colocar já o proprietário do ticket e aqui, ó. E mandar um e-mail rápido de modelo para o cliente. Então, aqui você vai ter a sua lista de mensagens padrões que você pode simplesmente selecionar e aí que você envia a atualização por e-mail. Pronto. Tudo aconteceu automaticamente e você começou a trabalhar no seu ticket, tá? Então, eu acho que é isso, tá? O nosso helpdesk. Vamos voltar aqui para o nosso módulo. Só para ter certeza de que a gente não esqueceu nada. Bom, aqui você também pode ter uma lista de cada um que está trabalhando, né? Lembra, eu estou numa parte muito de gerenciamento do helpdesk. Então, aqui a gente consegue ter algumas visualizações, alguns gráficos que são super bacanas. É só para vocês darem uma olhada. Então, por exemplo, com a SLA violada e assim por diante. Mas esses gráficos aqui existem muitas outras opções e é só uma questão de vocês desenharem, né? E a gente criar o que for necessário para vocês. Então, é isso. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me mandar aqui no chat ou no Q&A. Eu vou esperar um pouquinho. senão, como eu falei, esse é o nosso último webinar. Foi um prazer ter começado essa série com vocês. Teve aí alguns problemas técnicos no começo, como sempre, né? Que foi a minha primeira vez fazendo webinar na vida. Então, espero que tenha sido pelo menos útil para vocês. Mas assim que a versão 12 estiver completamente estabelecida, como eu falei, eu vou começar de novo e agora a gente vai falar sobre a versão 12, tá? Então, pelo que eu estou vendo, não tem nenhuma pergunta. Então, eu vou terminar aqui de compartilhar a minha tela. Mais uma vez, agradeço vocês terem participado. Se vocês têm o meu e-mail, vocês têm meus contatos. Se precisarem, se tiverem qualquer dúvida, podem me escrever, podem entrar em contato comigo. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.